Oi, aula de matemática. Quem gosta de matemática, posso ser sério? Eu gosto um pouquinho, não gosto muito não, né? Sempre tem as nossas matérias preferidas. O tio Anderson adora matemática. Então vamos lá, álcool gel e vamos para a aula de matemática. Semana passada, se eu não me engano, nós falamos dos múltiplos, né? Múltiplos é o fator, é o produto, é o resultado, né? Múltiplo de 2. Então qual é a tabelinha do 2? 2 vezes 0, então é o resultado. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8 e em diante. Isso é múltiplo, é o resultado da multiplicação. E aí, Marco e Vinícius, está assistindo o vídeo agora até o final, né? Briguei lá, ó. Espero que esteja assistindo o vídeo até o final, né? E vamos falar da nossa aulinha de hoje. Números ordinais. O que é números ordinais? Vai estar lá para vocês copiarem. É os números que indicam ordem. Quando você está na fila, está aí a maior fila na Caixa Econômica para pegar o auxílio emergencial, né? Está pensando que assim chegou lá e entrou? Não. Tem por ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e daí em diante. Nós temos o número ordinais para indicar a posição numa fila. Para no elevador, qual é o andar que você mora? Eu, Tia Nívia, moro no quarto andar. Então é números ordinais indicando posição. Quando a gente ganha, né? No videogame, uma partida ou uma corrida. Então números ordinais indicam ordem para colocar na ordem. E só que os números ordinais, ele é representado, vamos supor, primeiro, ele é representado pela nossa bolinha e esse tracinho. Se não tiver essa bolinha e esse tracinho, vai ficar número um. Eu coloquei a bolinha e o tracinho, se tornou o número ordinais, indicando ordem. E esse aqui é o primeiro. Isso vocês sabem, né? Ganhou em primeiro lugar. Então já tem o primeiro. Tá legal? Só que a gente não vai ficar só no primeiro, né? Temos aí, olha, uma lista nesse textozinho, que eu vou mandar para vocês copiar. Uma lista do primeiro ao cem. Vamos ver como nós falamos os números ordinais do primeiro ao cem? Vamos lá. Pode colocar, tia Jéssica, por favor. Ih, deixa eu apagar aqui. Ó, primeiro é o número um, claro, né? Não esqueça da bolinha. Segundo, o número dois se chama segundo. O número três se chama terceiro. O número quatro se chama quarto. O número cinco se chama quinto. E o número seis se chama sexto. Tem um x no meio. O sete, sétimo. Tá lá nos caderninhos também. Aí tem o oito, o oitavo, o nono, o nove, o nono e o dez, o décimo. E aqui, ó, nós temos, olha, o dezenove é o décimo nono. Lembra do nove que é nono? Então décimo nono. Aí nós temos vigésimo. O vinte é vigésimo. O trinta é trigésimo. Aqui tem mais, Jéssica. Ah, vamos, passa mais, Jéssica, por favor. Ó, trinta, trigésimo. Aí trigésimo. Primeiro, trigésimo, segundo. É só você seguir a ordem do primeiro ao décimo. Só que aí nós temos, ó, quarenta. Quadragésimo. Cinquenta. Olha como é chato falar, né? Quinquagésimo. Sessenta, sexagésimo. Setenta, septuagésimo. Oitenta, octogésimo. Noventa, nonagésimo. E o cem, centésimo. Mas tá pensando que é isso só? Apaga aí, Tia Jéssica, por favor. Vou colocar um exercício. Escreva os números ordinais. Aí eu vou lá e coloco assim, ó. Trinta e dois. Não é trinta e dois. Eu tenho que escrever. Então é trigésimo. Segundo. Tá vendo? Por quê, ó? Trinta e dois. Trigésimo segundo. Deixa eu pegar aqui, ó. Um outro pra vocês. Ó. Sessenta e oito. Só que eu falo aí em números ordinais. Sextu. Agésimo. Oitavo. Por quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, seis, sétimo, oitavo. Vamos ver outro? Quinze. Décimo. Décimo quinto. E aí, David? Tá conseguindo? Tá conseguindo, né? Então, décimo quinto. E é. Alunos da Tia Priscila também. Os números ordinais. Não esqueçam. O de vocês é até mais mole. A Tia Priscila, ela colocou, se eu não me engano, não sei se ela colocou até o cem. Eu tenho que ver. Tia Priscila, me dá o seu exercício. Eu não trouxe a folhinha pra me ver até o número que você colocou. Então, vamos lá, ó. Primeiro. Que a gente viu naquela lista. Segundo. E daí em diante. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. O cem é centésimo. Aí, aqui, ó, tem o exercício que vai pra vocês fazerem. Outro exercício. Esse daqui, olha. Vamos lá, oitenta e seis dividido por quatro. Vou fazer ali no quadro pra vocês verem. Só que tá aqui, ó. Resolva, tem que fazer a conta. E fazer a divisão do nome dos termos. Aqui, olha. Vocês têm que calcular o dobro de trinta e seis. Lembra, né? Presta aí, Tia Jéssica, o lápis. O dobro de trinta e seis. Dobro é multiplicar por dois. Então, é trinta e seis vezes o dois. Dois vezes seis, doze. Coloca o dois aqui. Vai um pra cabeça do piolho. Dois vezes três, seis. Com mais um, sete. Então, setenta e dois. E aí, o triplo. O triplo é multiplicar por três. Então, dezoito vezes três. Aí, vocês resolvem. Quintuplo, não vou falar, né? E o quadruplo também, não. Escreva os primeiros múltiplos dos números abaixo. Já fiz isso aí lá no comecinho da nossa aula. Vamos lá pra dividir? Pra lembrar como que se divide? Porque vocês podem ter esquecido. Vamos lá. Oitenta e quatro dividido por dois. Você vai lá na tabelinha do dois, procurar o número oito. É o número que tá na frente. Dois vezes quanto que dá oito? Dois vezes um dá dois. Dois vezes dois dá quatro. Dois vezes três dá seis. E dois vezes quatro dá oito. Então, qual é o número que eu multipliquei por oito que deu dois? Que deu oito. Dois vezes quatro. Dois vezes quatro são oito. Não são oito? Eu tenho oito. Pra chegar no oito, olha, lembra? Eu tenho oito dedinho. Pra chegar no oito, fiquei com zero. Coloco o zero embaixo do oito. Não é aqui. É embaixo. Não tem um númerozinho do lado? Eu vou colocar, ó, do ladinho dele, ó. Quatro. Dois vezes quanto que é quatro? Lá na tabelinha do dois. Dois vezes um, dois. Dois vezes dois, quatro. Qual é o número que eu multiplico por dois que deu quatro? É o dois. Eu pego o dois e coloco aqui, ó. Dois vezes dois, quatro. Para quatro, nada. Quais são os nomes do termo da divisão? Vocês erram muito isso. Vocês fazem e esquecem de colocar o nome dos termos. Dividendo, divisor, quociente e resto. Vocês podem estar nos perguntando por que a Tia Nível não está gravando aula lá na turma, lá na sala dela. É que lá a iluminação é fraca. Aí aqui na Tia Jéssica fica bem melhor. Então, olha aqui, a Tia Priscila acabou de me trazer para os alunos da Tia Priscila. Olha aqui, ó. Ela deu até o décimo. Os da Tia Nível aqui foram até o cem. Então, não se preocupa, olha. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Deu para entender? Não esquecer a bolinha e o tracinho. Isso aqui indica os números ordinais. Que indica a ordem. Tá legal? Ela vai mandar o exercício para vocês, olha. Ela está mandando. Mas não acabou por aí. Vamos brincar um pouquinho? A tia foi lá na sala da... A tia toda hora vai na sala de alguém e pega alguma coisa emprestada. Aqui eu peguei lá na sala da Tia Priscila uma brincadeira dos números ordinais. É uma corrida. Nós temos três carrinhos. Três carrinhos. Vamos fazer a aposta, olha. A tia Priscila já até colocou aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Quem será que na corrida dos carrinhos... Olha aqui, ó. Começa aqui, ó. Quem será desses carrinhos aqui, ó, chegou em primeiro, segundo ou terceiro? E aí? Qual vai ser a aposta? Está aqui escrito. Será que o primeiro lugar foi o laranja? Será que o primeiro lugar foi o azul ou será que o primeiro lugar foi o verde? Quem é aí? Quem aposta? E aí? Me conta aí, Deite, o que você acha? E aí, Mariana, qual a sua sugestão? E aí, Isaac? Fala aí. Qual será o primeiro que a gente escolheu? O primeiro foi que ganhou a corrida foi o verde. O primeiro lugar. Então, ele vai para a posição primeiro, ó. Quem será que foi o segundo lugar? Foi o azul ou foi o laranja? E aí, Evelyn? E aí, Ariane, o que você acha? E aí, Breno? Será que foi o azul? Não, foi o laranja. Chegou em segundo lugar. E só restou esse, né? Então, o azul ficou em terceiro. O importante é participar. Sim, o importante é participar. Primeiro, segundo e terceiro. Meus alunos estavam doidos para ganhar a medalha, né? Quem sabe? Quem sabe eu não mando uma medalha aí para o melhor aluno da turma, ó. Tem que esperar a loja abrir, né? Para a tia comprar a medalha, né? Então, hoje, aprendemos os números ordinais. Qualquer dúvida, ligadinha para a tia Nívia, uma chamadinha de vídeo. E, ó, curte lá o nosso canal. Dá um okzinho, né? Assim que os youtubeiros fazem. Então, dá um okzinho lá. Ficam com Deus. E agora, ó, vai vir a aula de ciências da surpresa. Espero que vocês gostem. E aí, ó. Ficam com Deus.